Os meus pais se separaram, eu tinha dois anos de idade. Meu pai se casou com outra mulher e foi viver a vida dele. Desde então, sempre fui eu e minha mãe. E logo mais, a minha mãe conheceu o meu padrasto e também se casou. O meu padrasto, ele sempre foi um cara muito bacana, muito simpático e muito educado comigo. Eu tinha contato com o meu pai biológico, mas a minha mãe, ela não deixava eu sair pra nada. E ela era cantora, então ela vivia saindo nas madrugadas da vida pra tocar nos bares. Com o passar do tempo, o meu padrasto começou a mudar. Quando eu tinha mais ou menos uns quatro anos de idade, ele começou a pegar todo o dinheiro da minha mãe, que ela ganhava com os shows, gastava, bebia, apostava em jogo de baralho. E ele que cuidava de mim, sabe? E ele me dava banho, ele me colocava pra dormir com ele. E eu fazia coisas que eu sabia que uma criança não fazia. Mas eu era criança, eu não sabia me defender, né? Até então, a minha mãe, ela raramente deixava eu ir pra casa do meu pai. E quando eu ia pra casa dele, eu chorava horrores pra voltar, mas nunca me tinham me perguntado por quê. Ninguém nunca percebeu. O tempo foi passando e minha mãe foi engravidando dos meus irmãos. E tudo ficava pra mim. Eu que fazia comida, eu que lavava, eu que banhava, eu que fazia dormir, eu que cuidava, era tudo pra cima de mim. E minha mãe vivia saindo, deixando a gente largada, voltava bêbada. E ainda por cima, ela começava a descontar a raiva dela em cima de mim. Então ela me batia por tudo. Qualquer coisa que eu contradizia da minha mãe, eu apanhava. Se eu errava, eu apanhava. E ela batia tanto em mim quanto nos meus irmãos. Só que aí eu apanhava duas vezes. Por quê? Porque eu não deixava ela bater nos meus irmãos. Porque os meus irmãos, é o amor da minha vida, sabe? Eu era louca com eles, louca. Ainda mais que eu tinha esse papel de mãe, então quando ela ia bater neles, eu entrava na frente e apanhava duas vezes. Entendeu? E a nossa vida foi assim. E as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. Só que quando eu fui crescendo, meu padrasto foi parando de abusar sexualmente de mim. Porque ele tava começando a correr risco, né? Porque eu já entendia, eu já sabia o que ele fazia. E por mais que eu não conseguia contar pra ninguém, porque minha mãe não me ouvia, e eu não tinha tanta proximidade assim com meu pai, apesar de frequentar mais a casa dele do que quando eu era mais nova, porque minha mãe não deixava, eu não falava, né? O que acontecia. Só que quando eu fiz 15 anos, quando eu fiz 15 anos, as coisas começaram a mudar. Porque um dia eu fui pra casa do meu pai, e a minha madrasta, ela sempre gostou bastante de mim, ela sempre me tratou muito bem. E a gente tava conversando. E eu simplesmente desabafei. Pra minha madrasta e pra minha prima. E eu contei tudo. Tudo que tava acontecendo. E naquele momento, a minha madrasta contou pro meu pai, e nós fomos pra delegacia. Lá na delegacia, minha mãe ligou, meu pai ligou pra minha mãe, minha mãe foi pra lá encontrar a gente. Quando minha mãe chegou na delegacia, ela já chegou vermelha, de tanto chorar. Aí ela veio falando pra mim, de que por que que eu nunca contei pra ela, por que que eu nunca falei, sabe? E tipo, naquele momento, minha mãe me apoiou, e eu fiquei muito feliz, porque era tudo que eu precisava, do apoio da minha mãe, sabe? E nós tínhamos que fazer o corpo delito. E é óbvio que eu fui com meu pai, meu pai ainda achei com minha mãe, minha mãe falou que me encontraria lá. E aí foi eu e minha madrasta, né? E minha mãe pra encontrar ela. Quando eu cheguei lá pra fazer os exames, a minha mãe não apareceu. E além de tudo, ela me bloqueou em todas as redes sociais, e sumiu da minha vida. Saiu os resultados dos exames, e deu lá realmente que eu tinha sido abusada sexualmente, tinha acontecido o ato sexual, e que eu tinha rompido meu imen. E a minha mãe começou a falar que eu tinha um namoradinho, que eu tinha perdido minha virgindade com ele, que eu tinha tido relação com esse rapaz, só pra poder incriminar o meu padrasto, e separar o relacionamento dos dois. Nossa, aquilo acabou comigo. Minha mãe desbloqueou eu das redes sociais, e começou a falar que me deserdava, que eu não era filho dela, que eu era uma estranha pra ela, sabe? Que eu tentei acabar com a vida dela, ela começou a me culpar. Eu fiquei arrasada, sabe? Eu fiquei mal pra caramba, eu me sentia culpada disso, sabe? Tipo, não tinha como eu mentir no exame, gente, pelo amor de Deus. E eu era uma criança, entendeu? Eu não ia fazer isso. E daquele momento em diante, meu pai não deixou eu voltar pra casa, e eu fui morar com ele. Bom, eu comecei a morar com o meu pai, minha madrasta começou a me dar de tudo, eu tive uma vida bem melhor, sabe? Fui bem cuidada, bem criada, e a minha mãe continuou com os meus irmãos. O meu padrasto não foi preso, ele continua solto até hoje, e minha mãe até chegou a vir atrás de mim, a conversar comigo, sabe? Mas é muito difícil o nosso relacionamento, porque o que ela fez pra mim me deixou um trauma muito grande. Mas eu agradeço, eu agradeço que eu tive todo o apoio do mundo, da minha madrasta, eu tive o apoio do meu pai, sabe? A gente fez o exame, eu consegui provar que eu estava certa, eu não tive medo, por mais que durou anos, uma hora a conta veio, né? E eu consegui persistir nisso, e provar que eu estava certa na minha mentoria, no que eu contava por aí. Então hoje eu sou muito mais feliz, agradeço imensamente pela vida da minha madrasta, pelo meu pai, que me deram o apoio necessário, eu consegui provar que eu estava certa, e uma das únicas coisas que ainda me dói, que ainda é uma meta na minha vida, e que eu espero recuperar, são os meus irmãos. Porque o amor e o cuidado que eu tinha com eles, que eles têm comigo, é muito grande. Mas como minha mãe não deixa essa proximidade, eu espero que um dia eles cresçam, e que a gente volte a conversar, e que eu possa explicar pra eles tudo o que aconteceu, e eu recupere os grandes amores da minha vida. Oi, oi, my cats! Tudo bem com vocês? Hoje eu contei a história de uma menina, que passou por tudo que ela passou, mas o que é mais curioso nessa história, é que ela fala que a mãe dela, raramente deixava ela ir pra casa do pai, né? Ou seja, ela sofria dentro da própria casa, mas a mãe, de certa forma, pensava que o sofrimento maior, ela permitia ela ir pra casa do pai, que foi onde ela foi acolhida. Pra você ver como é importante, a gente notar os sinais dos nossos filhos. Se o seu filho vai pra sua casa, e ele chora muito pra ir embora, e não te dá um porquê, fica atento, pergunta, tenta entender, sabe, conversar. A introdução da educação sexual, muitas pessoas têm dúvida, tipo, quando, Paula, que eu vou introduzir a educação sexual na vida do meu filho? Ele é uma criança. E o conselho que eu dou pra vocês, é que a introdução comece, é assim que essa criança começa a fazer as necessidades dela, como xixi, cocô, ou tomar banho, sozinha. A partir do momento em que o seu filho sabe fazer xixi, sabe sentar no vaso e fazer xixi, ensina como tem que limpar a pepequinha. E se você tiver que limpar a pepequinha, ou o bumbum, ou o pipiu do seu filho, pede licença. No banho também, você que é mãe, vó, pai, responsável, ensina. Filha, ó, tô dando um banho em você agora, o papai vai pegar aqui, tá bom? Licença. E todo mundo que for pegar na sua parte íntima, tem que te pedir licença. A pessoa que pegar aqui, aqui ou no bumbum do neném, sem pedir licença, você ensina que tem que pedir licença. E se essa pessoa não pedir licença, você me conta. Se você falar, tem que contar, eu mato, não pode, essa criança vai ter medo. Entendeu? Porque, peraí, você tá ameaçando um primo, um vô, um tio, porque a maioria dos abusos acontecem dentro de casa. Então, se você ensinar assim, que tem que pedir licença, a criança vai chegar e vai falar, mamãe, meu papai, o titio tentou pegar aqui, não pediu licença. Entende? E aí, automaticamente, você vai entender por que esse tio tentou fazer isso. E é uma forma de você abordar o assunto com esse tio de uma forma sutil. Não, eu ensinei pra minha filha, que pra pegar na parte íntima dela, eu tenho que pedir licença, e ela me disse que você tentou pegar e não pediu licença. Por quê? O que você tentou fazer? Automaticamente, você coloca essa pessoa contra a parede de uma forma educada e responsável. e automaticamente, já é uma alerta pra você mostrar que você tá por dentro do que tá acontecendo pra evitar que uma coisa pior aconteça. Então, é uma das dicas que eu dou pra vocês sobre educação sexual. No próximo vídeo, a gente pode falar melhor sobre isso. E se vocês também já passaram por isso, me mandem sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreve, me dar um beijo e até o próximo vídeo.